Coisa, que o irmão vai jogar a primeira fora, o Grêmio vai jogar a primeira fora. Que o irmão joga a segunda em casa, o Grêmio joga a segunda em casa. Qual é a vantagem, seu Luciano Oxman? É que o senhor quer agradar o interior, o senhor quer puxar o saco do interior, o senhor é puxar saco, o senhor é puxar saco, até mexer no microfone. Te amo, microfone, tá? Te amo, tá, microfone. Eu te adoro, microfone. Beijinho, microfone. Tu é muito querido. Microfone faria do tudo a ver, tá? Muito obrigado por tu existir, tá, microfone. O que seria de mim se não fosse teu, microfone. Eu te amo, tá? Eu não estou louco, eu te amo mesmo, tá, microfone. Tu é tão querido, vou te fazer um carinho aqui. Ó, ó, querido que tu é. Muito obrigado. Tá feliz? Tá feliz, olha, tá feliz. Ó, eu estou feliz contigo, microfone. Então, eu quero dizer o seguinte, seu Luciano Oxman. Não adianta, porque ano que vem, a gente já sabe, a informação está aí. Ano que vem vai ter VAR desde o primeiro jogo. Não adianta botar VAR. No Grenal teve VAR, cagaram e andaram pro VAR.